Bem vindos ao canal Descomplica Tech, sou Ederson William e no vídeo de hoje você vai ver como conectar e usar um pendrive USB no celular Samsung Galaxy A04E Eu gosto muito de trazer esse tipo de vídeo, porque tem pessoas que gostariam muito de conectar um pendrive e ter acesso aos dados que estão no pendrive Ou ainda transferir do pendrive para a memória interna ou fazer um backup da memória interna para um pendrive Então você deve estar se perguntando como é possível um pendrive conectar aqui, sendo que as portas não conversam Aqui é USB, aqui é tipo C A boa notícia é que o seu smartphone conta com a tecnologia que ela aceita e ela tem acesso a um adaptador OTG, que é esse adaptadorzinho aqui Em uma ponta ele tem um conector que encaixa no celular, que é o adaptador, aqui é a conexão tipo C E na outra ponta USB Depois você pode pegar um pendrive, pode ser de qualquer marca, estou utilizando esse aqui E você vai conectar Para você verificar os dados onde estão, você vai utilizar aqui o seu gerenciador de arquivos No caso, gerenciador de arquivos nativo da Samsung, que ele fica aqui, posso tocar para cima Vou procurar dentro da pasta Samsung Aqui tem meus arquivos Quando você toca nessa área, você vê que ele tem a varredura aqui mostrando armazenamento interno Cartão SD, utilitários, entre outros Nota que o cartão de memória não está aparecendo, não está conectado Então você abre essa área e é instantânea a conexão Olha o que eu vou fazer, vou conectar agora Vem aqui nessa área, vou conectar E quando eu conecto, acabei de conectar, ele vai aparecer Você está fazendo a varredura aqui e ele está identificando e já mostrou É um pendrive de 32GB e ele está mostrando aqui Agora sim, eu posso acessar tanto o armazenamento interno do meu smartphone Armazenamento interno, consigo vir aqui nas pastas, se eu tiver algum arquivo Downloads, está ali uma parte de downloads Parte de music, temos músicas ali, beleza, está mostrando o que eu tenho Então como eu disse, eu posso fazer um backup de qualquer coisa aqui Por exemplo, essas duas músicas que estão na memória interna Eu posso pegar e fazer o seguinte, clicar em uma E eu posso copiar, mover, compartilhar, excluir e entre outras coisas Essa aqui eu vou copiar Quero deixar uma no meu celular e uma para o pendrive Então copiar Vou copiar para onde? Clico para trás Para trás, vou no armazenamento interno Posso aqui colocar já solta Eu posso ainda criar aqui uma outra pasta Criar uma pasta E eu vou colocar músicas Então essa pasta vai ser chamada músicas Eu crio, criei dentro do meu pendrive Está lá músicas e vou copiar aqui Então copiei, tirei do meu celular lá Deixei uma no meu celular e coloquei uma aqui Posso também fazer a transferência do meu pendrive para a memória interna Lembrando que, se você não for inscrito no nosso canal Faça já a sua inscrição Ative o sininho também para que você receba a notificação dos próximos vídeos E aprenda o conteúdo de qualidade Na descrição do vídeo tem vários links Links para o nosso grupo de ofertas Todo dia tem promoções legais E quando você adquire por esses links Você ajuda muito o crescimento do canal Tem aí também as nossas playlists Os outros nossos canais Que você pode se inscrever e ajudar Esse projeto grande aqui do YouTube Então o que você vai fazer agora é o seguinte Vai chegar nessa tela Você pode pegar os itens aqui E aqui eu estou na memória Do armazenamento do pendrive Vou pegar imagens e vídeos Que eu tenho aqui no meu pendrive E vou copiar para a memória interna Só que dessa vez eu não vou copiar Eu quero tirar do meu pendrive E levar para a memória interna Então eu vou mover E vou mover para onde? Sempre assim Qual é o caminho? Clico para trás Vou agora no armazenamento interno Vou dentro da pasta de sim Aqui tem câmera Eu vou soltar aqui mesmo Não vou nem entrar em câmera Vou soltar Mover aqui Ele vai começar a passar os arquivos Se for muitas fotos Muitas, muitas fotos Pode ser que demora um pouco mais Se for vídeos E principalmente vídeos grandes Também Pode ser que demora um pouco mais Mas vou anotar aqui Que ele não está demorando tanto Então o que você sempre pode fazer? Copiar E mover Se você copia Você deixa em um local E leva uma cópia Se você move Você retira Recorta de um local E leva para outro Então eu acabei de mover Tirando do meu pendrive E colocando aqui Na memória interna E vai ter acesso Se eu clicar Estou vendo a imagem Se eu clicar nesse outro É um vídeo Consigo assistir Aqui o vídeo Então você tem essas opções Olha que legal E estava lá no meu pendrive E agora está na memória De armazenamento Do meu celular Fica essa excelente dica Você pode criar pastas Você pode organizar Quando você trata de pendrive É sempre bom você remover ele Da forma certa Para remover Você coloca para baixo Ele vai ter aqui uma opção USB adicionado Você toca em cima E vem aqui em desmontar Desmontei Estou removendo ele Posso tirar Tirar aqui o adaptador ATG E pronto Tirei aqui Ele com a forma segura De desconexão Aqui Na tela vai ter a indicação De mais vídeos E também a nossa playlist Que você pode Aí conferir Continue assistindo os vídeos Aqui do canal E até a próxima E até a próxima